O apóstolo Paulo, um gigante na fé, ele nos ensina que não é fácil viver a vida. Ele fala na sua carta em Filipenses que ele sabe o que é ter fome e o que é ter fartura na mesa, o que é passar frio e o que é sentir calor. Mas ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo era um cara que trabalhava, foi injustiçado, perseguido, apedrejado, preso, açoitado, mas ele não esmoreceu. Com certeza também era uma pessoa ansiosa. E ele escreve para a igreja em Filipos, na sua carta aos Filipenses, 4, versos 6 e 7, dizendo assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, vai direto e diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de você em Cristo Jesus. Encontrar a verdadeira paz só em Deus. E que ele conceda a você, como diz o texto de Paulo, a paz que excede qualquer capacidade de sonhar, pensar ou imaginar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. A paz é a paz que excedia. Obrigado.